Marcelo Júnior Bastos Santos, de 27 anos, confessou ter matado a cuidadora de idosos, Cíntia Ribeiro, de 38 anos, porque foi rejeitado por ela. Eu fui dar um beijo nela, ela pegou e deu um tapa na minha cara e falou que tinha reconciliado. Eu estava na onda de cocaína, já tinha três dias virado, duas noites, e aí na hora que ela deu um tapa na minha cara eu já fiquei cego. De acordo com o delegado que investiga o caso, há a suspeita de tentativa de estupro também. A delegacia requisitou o exame de prática sexual delitiva, no entanto o Instituto de Criminalística ainda não nos entregou o resultado do laudo pericial. Agora, nesses casos, muito provavelmente, ela resistiu à tentativa de estupro e não consentiu que fosse praticado, muito provavelmente, por isso que ela foi morta. Cíntia e Marcelo trabalhavam em horários diferentes, como cuidadores de um casal de idosos que tem Parkinson nessa casa, no setor Cidade Jardim, em Goiânia. Na segunda-feira, às 8h20 da manhã, Cíntia chegou para trabalhar. A câmera de segurança registra a hora que ela é deixada no local pelo marido. Os dois se despedem e ela entra. Lá dentro, Marcelo, que havia passado a noite cuidando do casal de idosos, aguarda para trocar o turno. Cíntia para de responder as mensagens do marido e não é mais vista. A partir daí, a família comunica um desaparecimento. Ao conversar com testemunhas, a delegada começa a perceber contradições. O marido teria deixado a esposa lá. O cuidador, que estava dentro da casa, falou que ela não tinha entrado. Outra questão que também foi levantada foi que ele buscou ali com os vizinhos para saber se realmente ela tinha chegado até lá, o que tinha acontecido, se ela tinha entrado na casa. E um dos vizinhos afirmou que esse cuidador foi até lá em busca de uma pá. A polícia foi até a casa dos idosos e constatou que ali havia acontecido um crime. E descobriram, inclusive, que a vítima havia sido arremessada pelo muro para a casa vizinha. Fizemos o adentramento, a casa estava fechada, vazia para alugar. Foi necessário arrombar a porta de entrada da casa, o portão de entrada e mais outra porta no interior da residência. E na segunda porta que foi arrombada, foi possível perceber o corpo da vítima ali, já com uma fita por volta do pescoço, em volta das mãos, com sinais que deixavam claro que ela tinha sido vítima de um homicídio. Para a polícia, Marcelo agiu sozinho. A análise das câmeras de segurança mostra que só havia ele dentro da casa, além do casal de idosos e a vítima, e também porque a confissão dele foi rica em detalhes. E ele explicou como ele fez para arremessar o corpo da vítima sozinho. Ele se valeu de uma cadeira, a vítima era pequena, tinha uma estatura baixa, e com isso, com o apoio da cadeira, ele conseguiu arremessar a vítima para o outro lado. Marcelo disse que Cíntia tentou fugir, ela tentou salvar a própria vida. Ela correu e tentou subir no portão, aí foi na hora que eu mato, ela desmaiou, foi na hora que eu enrolei a fita. O suspeito foi encontrado em Aparecida de Goiânia, tentando se esconder. Ele ainda tentou fugir da abordagem policial. Pulou muro, entrou na casa de cinco famílias. Nós, com a autorização das famílias, conseguimos entrar na casa para tentar prendê-lo. Ele pulava de muro em muro para tentar fugir da nossa equipe, mas depois de algum trabalho, conseguimos prendê-lo, abordá-lo, e ele foi preso em flagrante. Na carteira do criminoso, a polícia encontrou a aliança de noivado e a aliança de casamento da vítima. De acordo com a polícia civil, Marcelo era contratado de uma empresa terceirizada de cuidador de idosos. Ele era chamado quando o funcionário faltava ou estava de folga. Ele era o folguista. Já a Cintia era contratada de forma particular e ia até a casa dos idosos três vezes por semana. Segundo as investigações, essa foi a segunda vez que Marcelo e Cintia se encontraram numa troca de turno. Marcelo tem uma extensa ficha criminal. Tráfico de drogas, furto qualificado, roubo de veículo, adulteração e duas passagens pela lei Maria da Penha, contra a ex-companheira, com quem tem um filho de um ano de idade. Para o delegado, Marcelo é um homem violento e frio. Em nenhum momento ele demonstra um sentimento de pena, de remorso ou de arrependimento. Então esses dados nos fazem crer que é um indivíduo perigoso que se permanecer solto, certamente vai voltar a praticar crimes.